Olá, gente! Começando mais um vlog. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira e vocês não sabem. Calma, não se assustem, porque eu tô com essa cara assim, sem maquiagem, acabou de acordar. Só escovou os dentes, passou um produtor solar correndo, que deve estar tudo mal passado. E tá indo embora. Eu era pra acordar às 5h30. Sabe que horas eu acordei? 6h40. Porque perdi hora. O celular despertou, daí eu, né, coloquei lá, pra ele calar a boca. Aí, ó, dormi. Dormi, tipo assim, sem ver o fim, sabe? Aí, e eu tô tremendo pra caramba, porque tá no trânsito. Aí, eu perdi a hora, daí a pessoa vai assim, com essa cara pra faculdade. Coisa linda demais. Mas, enfim, é isso. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Vou comer biscoito de polvilho com Yakult, que tá aqui, dentro da bolsa. E é isso. E vamos começar o dia, assim, hoje, sem glamour nenhum, sem maquiagem, com essa cara, assim, toda de sono, de quem acabou de acordar em desespero. Meu Deus, tô atrasada. E, então, é isso, tá bom? Então, vou filmando no decorrer do dia e vamos lá. Meninas, a aula já acabou. Acabou 10h30, agora são 11h25 e eu tava estudando um livro lá, que eu vou ter prova amanhã. E tô lá estudando muito, 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 muito. Eu fiz uma trança aqui no meu cabelo, ó. Fim de peixe. Já tá toda... Se machando, já da ceia. Tenho que fazer de novo. E hoje vai ser muito horrível. Eu tô muito cansada já, sabe? Nossa, tá muito horrível. E é isso. E eu vou voltar a estudar mais. E depois vai ter... Eu vou ter três palestras seguidas hoje. Vou ter uma depois do almoço, até 5h. Depois das 5h às 7h, vou ter outra. E das 7h às 10h, outra. Vai ser muito fechado, mas vamos lá, né? Porque tem que sortar e dar o nosso melhor. Então, é isso. Depois eu filmo mais. Meninas, eu já almocei. E fiz um rabinho no meu cabelo, ó. Um rabo de cavalo. E agora eu tô vindo aqui pra outra área da faculdade. Que, tipo, é a mesma faculdade, mas é em outro local. Porque a palestra vai ser aqui. Antes de chegar aqui, eu fui no supermercado comprar pão pra manhã. E carne. E agora eu vou participar da palestra. E é isso. E minha matéria tá descarregando. E as próximas filmagens serão de celular do meu marido, tá? Porque senão não vai dar pra filmar. Então, até agorinha. Tchau! E quando eu vim estudar, eu já sabia da minha cultura, eu sei campar, eu sei fazer o movimento todo da comunidade indígena. O que eu não sabia era esses contextos social e ação, pedagogia, educação bilingüe, intercultural. Eu vim aprender aqui na UFG, numa cisteria indígena do Estatual Cantins, que eu fui conhecer esses letramentos, escrita, frase. Porque pra nós é uma liberdade de construir o caminho até o final da vida. Sem divisão, sem prisão, sem ódio, sem essa demanda de estar com relógio. As vezes o pessoal fala que a escravidão acabou. Mas pra nós como indígenas, agora que nós estamos conhecendo o que é escravidão na vida social. Meninas, eu quero pedir desculpa a vocês pelo meu cansaço. E porque eu queria muito estar fazendo meus vlogs super animados, sabe? Tipo, ai, meu olho. Ai, eu trouxe tudo meu olho. Fazendo os vlogs super animados. Só que eu tô muito cansada, porque tá muito corrido. Tipo, eu terminei a palestra lá, terminou, eu acho que era 5 horas. Acho que era mais ou menos 5 horas. Porque agora, não, acho que era umas 20 pra 5 quando terminou. Ai, eu vim direto pra sala. Numa sala vazia pra poder estudar. E eu tô estudando, estudando, estudando. Daí, agora eu terminei de estudar e vou rever tudo, sabe? Tipo, terminei de estudar até onde vai cair na prova. Agora eu vou fazer uma revisão geral de tudo pra ter certeza de que eu sei. Porque é muita coisa. Então, tipo, eu tô muito cansada mesmo. Tipo, eu tô extremamente cansada. Acho que minha cara tá tipo assim, ó. Ó, viu? E eu tô muito cansada. Deixa eu mostrar pra vocês a minha mesa. Eu tô aqui estudando. Aí, eu tinha até esquecido de gravar o vlog. Aí, deixa eu mostrar pra você bem, ó. Aqui, meu livro. É sobre esse livro que eu tenho que estudar. Tô estudando. Ó. Tudo anotado. Eu anoto tudo. Porque eu acho que fica mais fácil pra estudar. Aí, aqui, ó. Tudo rabiscado aqui. Mas, enfim. Aí, meus cadernos. Escrevendo aqui. Meu óculos ali. Aí, é isso. Tô aqui na luta estudando. E agora eu fiz a análise ao geral. E agora já é 5h10. Quando der mais ou menos umas 6h10. Daqui uma hora. Eu vou comer alguma coisa. Porque eu tô com fome. Agora eu tô com fome. Daqui uma hora. Eu tô tipo morrendo de fome. E aí, meu marido vai vir aqui na faculdade. A gente vai comer alguma coisa. A gente vai buscar, né? A gente vai comer alguma coisa. Depois a gente vai pra uma palestra à noite. Que vai dar 7h às 22h. Ah, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Como funciona. Por que que eu participo dessas palestras. Por exemplo. Pra ninguém. Pra alguém. Por que que eu participo dessas palestras. É assim. Quando eu comecei a faculdade. No primeiro período. Eles avisam que. Você tem que pagar uma determinada quantidade de horas. Porque as horas. A carga horária presencial. Na sala de aula. Não dá o total de horas que o MEC exige. Então, você tem que participar de. 120 horas. Internas. Não. Eu acho que é 120 horas internas. E 200 horas externas. Na faculdade. É alguma coisa assim. Ou ao contrário. Eu não lembro. Então, ou seja. No final das contas. Você vai ter que pagar 320 horas. Então, você tem que participar dessas palestras. Pra você ganhar um certificado. Com a quantidade de horas. Só que cada palestra. Tem uma quantidade pequena de horas. Bem pequenininha. Que aí você tem que ir acumulando. Acumulando. Com o tempo. Pra poder dar esse tanto de horas. Até o final do curso. Senão você não forma. Por exemplo. Essa que eu tô participando. Deixa eu pegar o papel aqui. Eles dão tipo. Isso daqui. Esse papel. Que é chamado de passaporte. Que você coloca seus dados. E ele carimba. Nos eventos que você participou. Por exemplo. Essa é da semana indígena. Ó. Semana dos povos indígenas. Eles informam. Os estudantes sobre isso. E aí você vem. Na primeira palestra. Na primeira palestra. Eles dão esse passaporte. Daí ó. Deu pra ver aqui. Que eu participei de três. E faltei em duas. Porque não são todos os horários. Que eu poderia vir. Por exemplo. Na parte da manhã. Eu tô na faculdade. Então as palestras. Da parte da manhã. Eu não participei. Entendeu? É assim que funciona. A gente conversando com o redor aqui da sala. A gente ignora. Aí. É isso. Aí ó. Da semana. Tem tudo aqui atrás. Mas ainda vou preencher. Só que eu não vou conseguir preencher tudo. É muita. Muita palestra. Tipo. É o dia inteiro de palestra. Aí eu tô ficando na parte da tarde. Na parte da noite. Mas mesmo assim. Eu não vou conseguir pegar todas as horas. Uma palestra. Uma só. Vale quatro horas. Porque é o tempo que você fica lá dentro. Assistindo. Entendeu? Aí. É isso. Sabe? Tem que ir de migalhinha em migalhinha. Pra poder. Conseguir todas as horas que eles pedem. Mas é isso meninas. Então eu vou estudar mais um pouco. Desculpa essa cara de acabada. Sem maquiagem. Feia. De cabelo amarrado. Assim. Minha franja aqui ó. Toda. Enfim gente. Tô estudando sozinha. Aqui numa sala de aula. Ninguém tá vendo. Só vocês. Não conta pra ninguém. Que eu fico descabelada assim. Quando eu tô estudando. Aí. Então. Depois eu fico com mais. A palestra à noite. Que eu vou participar. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Aplausos Acha que eu tava dormindo, né? É, eu tava quase mesmo Mas não tava ainda Meninas, vocês não sabem O que que aconteceu? Eu cheguei, arrumei as coisas de amanhã Tomei o banho e deitei Aí eu, meu Deus, eu tenho que terminar o vlog Aí eu tô aqui, prontinha pra dormir Mas estou me despedindo de vocês primeiro Então, muito obrigada por ter assistido até aqui Por ter paciência de ter visto todo o vídeo E um beijo Fiquem todas com Deus E tenha um restinho de semana abençoado Porque hoje é quarta-feira, né? E não se inscreva de curtir Pra vocês verem o nível do meu cansaço Não se inscreva de curtir Não, é não se esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal Compartilhar nas redes sociais Mostrar pra todas as suas amigas E falar que a menina que falava não se inscreva de curtir Tá bom? Então, beijo Fiquem com Deus e tchau! Tchau!